Legal, na verdade, eu e o Sabrina, a gente quer trabalhar junto há muito tempo, porque a gente tem uma admiração mútua e porque eu acho que a gente se dá muito bem na tela, a gente tem muita intimidade, a Sabrina é um gênero da comunicação, e aí a gente tinha esse desejo. Aí a gente fez o Papo de Verão, era o Papo de Verão? Era o nome, eu não lembro. O Papo de Verão estava o Papo de Segunda e... Com Saia Justa, mas eu não lembrava se era Papo de Segunda ou Papo Justo, sei lá. Saia de Verão. Saia de Verão. Enfim, fizemos. Aí eu acho que as pessoas puderam ver o quanto a gente trocava bem. Cara, e aí a Tati Costa e a Patrícia Koslinski, a gente tem que falar os nomes. Patrícia Koslinski, nunca acerto. Koslinski. Koslinski, é. E o Baldoni me chamaram um dia para almoçar, sim, e falaram, pô, a gente tem esse programa aqui que a gente queria que se apresentasse com a Sabrina, eu quase chorei, de verdade, fiquei com um nó na garganta, assim. Porque, pô, era um sonho trabalhar com ela e porque o programa é um formato super legal de relacionamento, eu amo relacionamento. Por exemplo, quando você estiver separando... Oh, meu amor. Sério, você, eu sou muito bom de explicar. Ela veio tão... Oh, meu amor, tá repreendido. É... É muito bom separar dele. Ela falou só pra ela, ela nem queria que ninguém ouviu. Tá repreendido. Mas, enfim, eu sou muito bom amigo na separação. No casamento, tu não quer ser bom amigo no casamento. Eu também sou, também sou. Eu sou muito bom amigo, sinceramente. Se eu posso falar uma coisa bem de mim, isso aí eu não tenho medo de errar. Eu sou muito bom amigo. E você cobra isso dos seus amigos? Cobro menos. Essa dedicação. Cobro menos. Eu tenho um amigo meu, por exemplo, Mosquito, que é o meu melhor amigo. Maravilhoso. É... Eu sou muito mais amigo dele do que ele meu. Tipo, eu cuido, eu ligo e perguntava. Ele não me liga, ele não... Ele tá desfocado. Mas é porque ele é assim. E amar é respeitar também como a pessoa é. Ele não é do telefone. Ele não é... Cada um é de um jeito. E tomou-lhe uma crítica por meio da cara ao vivo, meu padre. Vamos dar uma pausa aqui no papo maravilhoso com o João Vicente. Pra gente falar com vocês de casa aí. Sabe por quê? Porque eu quero falar com você que tem filhos aí, assim como eu, que convive mais de perto com o Criançada. Porque desde que eu virei pai, sem dúvida alguma, o bem-estar das minhas pequenas, grandonas, ganhou cada vez mais importância pra mim. É por isso que eu faço questão de chamar atenção pra esse assunto muito importante, gente. Você sabia que duas mil crianças morrem todos os dias por causa da diarreia aguda? É um número assustador. Realmente assustador. E a principal causa da doença é a ingestão de água contaminada. Olha só, gente. E pra ajudar a virar esse jogo, a Interogermina, que tá mais uma vez aqui com a gente, tá com uma campanha que vai transformar vidas absolutamente. Eu tô falando sobre a ação compra e doa, gente. Que a cada produto da marca vendida nas redes de farmácias participantes até 31 de julho, a Interogermina, gente, vai doar parte das vendas para a compra de filtros de longa duração, olha que demais, que serão destinados às famílias da região de terra indígena Munduruku, lá no estado do Amazonas. E eu não sei você, mas eu achei fantástico saber que juntos, ainda mais com a Interogermina, a gente pode fornecer água potável a quem mais precise poder assim fazer a diferença na vida de tantas, tantas nossas crianças. Então, ó, vai. Eu te convido a entrar no site que tá aqui na tela pra você saber de todos os detalhes sobre essa iniciativa muito legal. E eu conto com você estar nessa causa tão importante, fundamental pro nosso futuro, dessa criançada toda. Tá bom, gente? Tá bom, gente.